Rogério Senna já mandou vazar aí, Miranda, Éber, Reinaldo não fazem parte, então não vai ter contrato renovado aí chegou já o goleiro Rafael e trouxe também o Eriton Rato e o Pedrinho, o Eriton Rato que fez uma brilhante passagem esse ano pelo Atlético Goianiense e o Pedrinho aquele atacante do América Mineiro que se destacou bastante pelo América foi muito belo mas tanto o Pedrinho quanto o Eriton Rato se destacaram uma equipe menor, de menor expressão o Eriton Rato tá com 30 anos o Pedrinho com 26 e aí as grandes novidades do São Paulo o Juliano, é aí o interesse em Marcos Paulo esse jogador aí, aquele que jogou no Fluminense agora ele foi comprado lá pelo Atlético de Madrid tava jogando lá no Atlético de Madrid e vem aí pra ser uma opção ele joga atacante pelos cantos o extremo ponta esquerda ponta direita o famoso extremo e o David atacante do Internacional que jogou pelo Internacional esse ano uma ótima o Rogério ele já conhece são dois nomes aí cogitados no São Paulo e aí? será que vem? se vier esse David esse David se vier vai ser um excelente presente de Natal pro ataque São Paulino aí, viu? e aí e aí Obrigado.